A gente vai falar sobre medicina veterinária. O próximo domingo, dia 25, é o Dia Mundial da Medicina Veterinária. E esse mês de abril é o Abril Laranja, o mês de alerta, o mês de chamar atenção para a necessidade da gente cuidar dos animais para evitar maus tratos. Sobre tudo isso, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Luiz Afonso Hertal. Ele é médico veterinário, oncologista e é também membro do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Santa Catarina. Dr. Luiz, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui no seu programa e ainda mais poder falar de animais e da nossa classe Medicina Veterinária. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse assunto tão importante que a gente aqui no SC NoAr dá tanto destaque, tanto cuidado. A gente se preocupa muito, a gente sempre traz notícias aqui de resgate de animais. Aliás, ainda hoje a gente vai mostrar o resgate de um animal, a gente é bastante preocupado com isso. E aí eu queria começar falando, vamos começar falando exatamente sobre o mês de abril laranja, o mês de alerta de prevenção aos maus tratos. O senhor vê muito caso de maus tratos ou recebe na clínica? Como é que o Conselho Regional lida com essa questão? Bom, infelizmente, a gente recebe sim. Já houve mais casos, né? Antigamente, realmente, era um número maior. Mas hoje em dia, principalmente agora com a pandemia, houve um aumento expressivo de maus tratos. que está relacionado principalmente com a má informação, né? Ou a pouca informação que as pessoas recebem com relação a essa pandemia. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele está sempre presente nesses atos contra a crueldade. e incentivando, como esse mês, né? O abril laranja, amanhã é o Dia Mundial da Medicina Veterinária. Então, a gente tenta passar para todos os nossos colegas, passar isso para a população através da educação continuada. Eu acho que o nosso grande enfoque seria a educação, principalmente de crianças e adolescentes, né? É isso que vem acontecendo e melhorando esse problema de maus tratos. Mas temos que lembrar que os maus tratos, eles não são somente a injúria, né? O trauma de alguém contra um animal. Mas existem várias coisas que são importantes nessa informação. Por exemplo, deixar os animais sem alimentação, deixar os animais em locais com mais higiene, animais fazendo trabalhos forçados, animais se apresentam em shows e sofrem estresse nesses shows. Então, envenenamento, mutilação. Então, existem várias coisas que são tidas como maus tratos que, às vezes, a gente não relaciona, né? Essa mutilação é bem importante. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu o corte de orelha, o corte de cauda e o corte de caudas vocais. Isso é uma mutilação ao animal. Mas a gente vê, mesmo assim, mesmo com a proibição, às vezes até alguns animais que são novos aparecerem com esse tipo de cirurgias. O pior é que, às vezes, não são veterinários que fazem, né? Ou seja, ainda além dessa violência, ainda corre o risco de trazer mais danos e mais prejuízos ainda pro animal. O senhor falou do aumento de casos de violência em função da pandemia. Por quê? Porque as pessoas acham... Porque o animal... Vamos falar sobre isso, que eu acho importantíssimo a gente esclarecer. gato, cachorro, por exemplo, podem pegar Covid, pegam Covid, mas eles não atrapalham, eles não podem contaminar os humanos, né? Os animais não colocam em risco a saúde do ser humano, não colocam em risco a nossa saúde, né? Eu acho importantíssimo a gente falar isso hoje aqui. É assim, ó. Não tem uma comprovação científica que os animais, principalmente cães e gatos, eles podem ficar doentes por causa da Covid-19 ou que eles possam transmitir isso para os humanos. O que acontece nesses casos específicos que esses animais foram, através de exames, diagnosticados que eles tinham o vírus da Covid? Os tutores, né? Os proprietários, eles... A maioria deles tinham o Covid. Então, através desse contato, provavelmente esses animais estavam com o vírus da Covid, mas eles são assintomáticos, eles não têm essa doença. Só que eles podem ficar com esse vírus e transmitir pelo contato para outras pessoas. Por isso, a importância é quando... Se tem uma pessoa com Covid, ela fazer o distanciamento, a quarentena, inclusive com o seu animalzinho. Precisa ter esse distanciamento. Agora, o mais importante é salientar que os animais não transmitem o Covid-19. Eles podem até ter o vírus, infelizmente, né? Por causa do contato, mas eles não transmitem de forma alguma para o humano. Que tipo de sintoma um animal manifesta quando está com o vírus? Tem alguma característica diferente? Tem algum sintoma diferente? Ele não apresenta. Ele não apresenta nenhum sintoma. Quando ele tem o Covid, na verdade, por causa do contato, né? Nesses casos específicos, foram poucos casos que apareceram, que fizeram o teste científico. Mas eles não têm nenhum sintoma. Nenhum sintoma. Os felinos até apresentaram algum tipo de sintoma, né? Houveram casos de dois tigres. Caso de um gatinho também. Mas foi uma particularidade. Mas só para salientar, né? Eles não têm sintomas nenhum. Mas eles podem carrear o vírus, né? Então, por exemplo, vou fazer uma comparação brusca aqui. Se eu ficar... Eu tenho o vírus da Covid, estou aqui no meu sofá, eu espirro tudo em cima de uma almofada. Essa almofada pode estar com o vírus do Covid. Então, se alguém vier e pegar a almofada, pode se contaminar. Com o cachorro é a mesma coisa. Se o cachorro está convivendo com a pessoa, eu posso transmitir através do espirro, da tosse. E esse animal carrear esse vírus. Mas ele não é um transmissor potencial como os humanos. Entendi. Isso precisa ficar bem claro, né? Com certeza, né? Eu achei bem importante a gente falar sobre isso. Até porque o senhor acabou de dizer que, infelizmente, os maus-tratos aumentaram com a pandemia. De repente, muita gente querendo se livrar do animal, com medo de pegar. Pode ter ouvido a informação errada em algum lugar. Por isso é sempre importante a gente trazer informação. Informação nunca é demais. Aliás, ainda falando sobre a questão do coronavírus e esse momento de suspensão de cirurgias, a medicina veterinária foi afetada também porque as cirurgias veterinárias foram suspensas com medo de faltar insumos para os pacientes de COVID. Confere essa informação? O senhor sentiu alguma movimentação nesse sentido? Na verdade, o Conselho Federal emitiu uma nota dizendo, sugerindo que as cirurgias eletivas, né? As cirurgias que não são emergenciais ou não são urgentes, que elas fossem colocadas para depois, né? A gente consegue mudar a data desses tipos de cirurgias. Porque esses insumos, oxigênio, os anestésicos, enfim, medicamentos, eles, na maioria, eles são iguais aos que a gente usa, né? Iguais ao que o ser humano usa. Então, até por um bom senso, houve essa... Orientação. Esse problema, né? Mas, com o aumento de casos, com o aumento de casos na UTI, por exemplo, provavelmente vai haver de novo essa comunicação. Só que também já existe uma falta no mercado da medicina veterinária desses insumos. Para você ter uma ideia, para comprar anestésico agora, eles estão importando da Turquia, porque já está em falta no mercado em geral, né? Para a gente fechar, uma mensagem, então, para os médicos veterinários, pela data, e uma mensagem para as pessoas com relação a maus tratos. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Bom, assim, primeiro, a medicina veterinária, ela precisa ser entendida que os médicos veterinários, eles não são somente clínicos. Eles não trabalham somente com clínica e cirurgia. O médico veterinário é um promotor de saúde. Ele trabalha na saúde única, por exemplo. Tem que trabalhar na saúde única, junto com todas as outras classes. A importância do médico veterinário, principalmente contra as zoonoses, que são doenças que são transmitidas de animais para seres humanos, a importância do médico veterinário em toda a saúde é muito importante. Os médicos veterinários, eles têm um papel importante nessa educação, porque os maus tratos dos animais, eles... Existe até uma teoria que se fala que as pessoas que ocasionam maus tratos, elas estão relacionadas a uma possível crueldade mais tarde, inclusive com pessoas. Então, o papel do médico veterinário é importante demais, principalmente na educação. Tá aí, conversei com o doutor Luiz Afonso Hertal, médico veterinário, oncologista, integrante do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Muito obrigada, doutor Luiz, pelos esclarecimentos. Parabéns pela data. Um ótimo dia para o senhor, um ótimo final de semana. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer. Prazer foi nosso. Um bom dia. Até a próxima.